TUDO DO MUNDO GANIMAAU Você sabe o que é uma piriminha? Piriminha também é conhecida como Vistalinho, Black Grimbo, Queereve, Não sei que história Ou qualquer merda que você joga no chão e faz pá! As piriminhas tradicionais não tem a menor graça Você joga no chão e faz pá! Quando na verdade você tem que jogar fazer pé! Mas agora isso é coisa do passado! Porque chegou a... Piriminha! A pura quebra a rio! DIMETIDA! EXPLOSIVA! RADIVATIVA! TITON, TITON, POR DO MUNDO PESSOAL DO CAFETO! ARRA! 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 EU TENHO UMA VIRIDINHA PORCA! PORQUE TU QUER PORUM? SURA PORCO! ARRA! HA 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 HA! Meu Deus! Que absurdo! Parece que tem alguém vivo aqui! O que? Repito! Meu Deus! Que absurdo! Parece que tem alguém vivo aqui! Senhor! Você está bem? Nossa! O que aconteceu aqui? Acho que eu peguei meu sono! Vai! Vamos lá! A dança da menina vai começar! Tocar a aveniria! Jogar ela no chão! Sem ela não estourar, dá um c** pro seu irmão! Joga a bici no pulado! Joga a bichão no chão! Mas não era da menina! O que estava fazendo? Era do meu irmão! Ah! ... Jogar ela no chão! Obrigado.